Olá, mais um benefício para os participantes do programa Minha Casa Minha Vida. Móveis e eletrodomésticos da linha branca serão financiados pela Caixa Econômica Federal. A partir do dia 4 de maio, o banco vai disponibilizar 2 bilhões de reais. As taxas de juros variam entre 1 e 2% ao mês, dependendo da renda familiar do interessado. Os empréstimos devem ser pagos em até 48 meses. A expectativa é de que cerca de 700 mil famílias sejam atendidas. Continue ligado na nossa programação.